Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certinho? E parece que Barcelona e Vitor Roque estão cada vez se aproximando mais de um acordo, né? Jornalistas internacionais, europeus e tudo mais, vem falando que o Atlético e o Barcelona vem chegando no denominador comum em relação à venda do Vitor Roque e fica essa pergunta, né? Já que parece ser uma questão de tempo toda essa saída do jogador para o clube espanhol, como é que vai ser a vida do Atlético depois da venda do Vitor Roque? O que a gente tem que se preocupar depois que o Vitor Roque deixar o clube? Porque eu acho que existe hoje toda uma preocupação por valor, existe hoje toda uma preocupação quando o Vitor Roque vai sair, mas e depois? O que vai ser do Atlético? O Atlético vai continuar, o Vitor Roque vai para o Barcelona, mas o Atlético vai continuar, o Atlético vai ter Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tudo isso para jogar, então assim, não vai ser uma temporada fácil, a saída do Vitor Roque, óbvio, vai ser uma perda a se lamentar, mas vida que segue, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui. Como vai ser a vida do Atlético depois da saída do Vitor Roque? Acho que o primeiro ponto a ser debatido é, vai ter reposição ou não? Eu acho que esse ponto é fundamental, porque o Vitor Roque, ele caminha para sair do Atlético em um momento que o Pablo está muito bem, em um momento que o Pablo está confiante, em um momento que o Pablo está fazendo gols, e eu vou te falar, eu não acho que o mercado do futebol brasileiro, ele tenha jogadores para o Atlético facilmente substituir o Vitor Roque. Se você olhar, pô, sai o Vitor Roque, mas quem chega? Tem muito time bom aí sem centroavante. O Inter não tem centroavante. Quais times tem centroavante? Acho que a pergunta a ser feita é essa. O Fluminense tem o Cano, o Flamengo tem dois, o Corinthians tem o Yuri. O Palmeiras vem vendo um Hendrik ou sei lá pra cacete, então é difícil, cara. O próprio Galo tem dois ataques de movimentação, mas nenhum é centroavante. O Hulk nunca foi centroavante. Então, assim, o Pablo hoje pode substituir o Vitor Roque? Eu acho que sim, cara. Olhando o mercado, olhando as opções de mercado, eu acho que sim. Eu não sei se o Atlético vai ter dinheiro suficiente pra contratar uma reposição a nível do Vitor Roque, porque o nível do Vitor Roque é muito alto. Uma reposição a nível do Vitor Roque é muito cara. E não é cara pra você pagar de primeira ali, pra você contratar o jogador. É cara pra você pagar salário. São salários de um milhão, dois milhões de reais por mês. Então, eu pensaria em Pablo, Romulo, Arriagada e mais um. Mas não pra substituir o Vitor Roque, pra dar um pouquinho mais de peso pra esse banco de reservas. Eu acho que o Pablo tem condição. E eu considero que eu não tô me iludindo. Eu considero que eu não tô me iludindo com o Campeonato Paranense do Pablo, não. Porque eu lembro ano passado, onde o Pablo chegou a ter um excelente momento no Campeonato Brasileiro, e o Vitor Roque era reserva, porque tinha acabado de chegar aí e tudo mais. Era um Pablo que dava conta, fazia gols, participava bastante. O grande ponto que eu acho que a gente tem que pensar é o time vai continuar com o ataque positivo no Campeonato Brasileiro? Porque até agora o Atlético tem o melhor ataque do futebol brasileiro? Mas muito graças ao contexto que ele tá inserido. Será que esse contexto, quando for um pouco mais dificultado em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, o ataque do Atlético vai continuar tão potente? O ataque do Atlético vai continuar produzindo tantas chances pro Pablo ser um bom atacante, com bons números e tudo mais? Ou até mesmo outro jogador que possa chegar? Esse que é o meu ponto. Se o ataque do Atlético continuar produzindo, excelente. Porque você não vai ter só o substituto do Vitor Roque pra marcar. Você vai ter Terence, você vai ter Vitor Bueno, você vai ter, enfim, Coelho de Canóbio e Fernandinho e Eric. O Atlético tem um time que divide muito bem os gols, né? O Atlético tem um time que não é tão dependente mais das suas referências, mas isso no Campeonato Paranense. Será que isso vai ser repetido nesses campeonatos mais difíceis? Será que Terence e Vitor Bueno vai continuar sendo uma dupla fundamental nesses campeonatos mais difíceis? Acho que esse é um ponto a ser levado em consideração, sabe? Acho que esse é um ponto a ser levado em consideração. Tem outro ponto maneiro que eu acho que pra gente falar, o Atlético entrando na rota dos grandes times europeus. Isso pensando em outras vendas, tá? Porque isso aconteceu muito com o Flamengo no Brasil, mano. O Flamengo vendeu o primeiro, deu certo. O Flamengo vendeu o segundo por uma grana boa, deu certo. Falando de Vinícius e Paquetá. Aí daqui a pouco o Léo Duarte já tava custando dinheiro pra cacete. Daqui a pouco o René já tava custando dinheiro pra cacete. O Atlético, ele tem que se notabilizar como um bom clube pros grandes europeus virem aqui e encontrar soluções. Então, quando um Milan precisar de um goleiro, ele pode vir aqui e pegar um Bento. Quando um Borussia Dortmund precisar de um lateral, ele pode vir aqui e pegar um Kelvin. Quando, sei lá quem, precisar de um atacante, pode vir aqui e pegar o Cuejo. Uma atalanta da vida. Porque o Atlético, ele ainda vai ser um clube que ele vai precisar vender. Ele ainda vai ser um clube que ele vai precisar exportar. Não é um Atlético que vai estar resolvido financeiramente. É um Atlético que teve uma situação de mercado ali, aproveitou muito bem essa situação de mercado. E a partir disso, pode se posicionar muito bem no mercado europeu pra continuar fazendo vendas de milionários. É uma venda que vai ter quase 10 vezes o valor dela, né? Porque o Atlético pagou 24, tem chance ali de vender mais por 200. Então, é uma venda que tem uma porcentagem de acerto muito grande. Nem toda venda vai ter essa porcentagem de acerto tão grande. Mas o sentimento que dá é que outras vendas podem vir e fazer com que o Atlético seja um clube ainda mais rico, um clube ainda mais potente, sabe? E eu acho que esse é um ponto interessante também. Então, assim, cara, são pontos que eu fico pensando. Como vai ficar o time, como o time vai ficar posicionado no mercado. A SAF, o Atlético, pode entrar na rota de alguma SAF pela venda do Vitor Roque? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Se você vê uma venda de 10 vezes, uma venda de 200 milhões, eu acho que isso atrai olhares de investidores, sabe? Eu acho que os investidores ainda estão um pouco tímidos com o que o Atlético pode oferecer. Mas, óbvio, não é só isso. O Atlético, ele já tem um portfólio muito interessante pra apresentar aos vendedores, aos possíveis investidores. O Atlético já tem critérios ali alcançados muito interessantes pra, na hora H, quando esse investidor chegar, esse investidor perceber que ele já tá num clube estabilizado, estruturado. Mas, essa possibilidade de retorno de investimento é muito legal. Porque hoje o Vitor Roque, ele tá saindo, mas, após a saída do Vitor Roque, a gente pode ir lá no Botafogo, trazer o Matheus Nascimento, que era um cara que prometia tanto trabalho, mas ainda não deu uma resposta. Aí, com o investimento, pagar, sei lá, alguma grana ali pelo Matheus, trazer ele pro Atlético, desenvolver ele, já que o Botafogo parece que não é capaz, e vender de novo. Buscar uma joia no Palmeiras, buscar uma joia no Flamengo, fazer com que esse caminho do futebol brasileiro pros principais garotos, passe pelo Atlético. Quanto mais o Atlético for um time que esteja em evidência ali, eu acho que o Atlético, ele ganha mais. Eu acho que o Atlético se posiciona melhor, sabe? E eu acho que pra um investidor ter um clube que naturalmente vai ter as principais joias ali do futebol brasileiro, é tudo que ele quer. Porque mais que venda de camisa, mais do que sócio-torcedor, mais do que qualquer coisa, um investidor, ele quer retorno em negociação de jogador, que dá um lucro muito maior. Então, assim, existe vida depois do Vitor Rock. Eu acho que, querendo ou não, a gente tem um bom time ali. porque nesse começo de temporada ficou muito claro que a gente já não tem ali o Vitor Rock nos principais momentos. Então, assim, existe vida sem o Vitor Rock. O mundo ideal pra mim é uma reposição a nível, pagar ali um dinheirinho legal pra outro jogador jovem, de potencial, e fazer com que o time se mantenha com um ataque forte, positivamente bem ali e bem posicionado no mercado de transferências como um tudo. Mas a gente vai precisar esperar pra ver qual vai ser. Mas eu acho que o Atlético já tem que estar com esse pensamento à frente. O Vitor Rock, ele ainda veste a camisa do Atlético, mas já dá pra dizer que ele basicamente não é mais jogador do Atlético. Tem chance do Vitor Rock não jogar mais 10 partidas com a camisa do Atlético. Então, é preocupante, velho. É preocupante saber esse planejamento do Atlético pós-Vitor Rock. Espero que seja o melhor possível. Espero que seja o melhor possível.